Salve, salve, viajantes! Tudo bem, meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal, um guassuano viajante. Hoje, dia 25 de novembro de 2022, faltando exatos 30 dias para o Natal. Agora são 10 horas com mais 57 minutos. Hoje, sexta-feira, final de semana chegou, quero deixar aqui meu abraço para você que é inscrito no canal, para você que está sempre ligadinho, meu muito obrigado, pedi para você não esquecer do seu like, do seu joinha, não vai te custar nada e faz toda a diferença aqui no nosso canal. Então, clica lá no joinha e nos ajude. Você que chegou agora aqui no canal um guassuano viajante e ainda não é inscrito, o momento é agora, quero te convidar a se inscrever, a vir fazer parte aqui da família um guassuano viajante. E para se inscrever, não paga nada, totalmente gratuito. Vai lá, se inscreva, clica lá no sininho e ative a opção todas, para que você receba todos os novos vídeos, alerta de novos vídeos que serão postados aqui no canal, tá bom? Não paga nada, é gratuito e você é muito bem-vindo aqui no canal. Pessoal, ontem teve o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa, né? O Brasil conseguiu vencer por 2x0, a equipe da Sérvia não foi um jogo fácil, para quem acompanhou pode ver, né? Os Sérvios são bem altos, marca muito, foi difícil, mas o Brasil conseguiu vencer esse jogo. E agora vamos aguardar a segunda-feira, né? Segunda-feira tem o próximo jogo. Pessoal, como eu falei, né? Hoje é uma sexta-feira, final de semana tá aí, né? Tempo hoje tá prometendo chuva, como vocês podem ver pelas imagens, bastante nuvens, o dia amanheceu até com céu limpo, mas as nuvens chegaram e a previsão é de ter chuva mais tarde. Temperatura tá 26 graus agora, o sol tá meio entre nuvens e quando o sol aparece fica bastante calor. Nós vamos dar uma voltinha aqui hoje, pessoal, nós vamos ali no Jardim Murilo, ali no bairro da Capela, e você vem de carona comigo, né? Eu aqui e vocês aí do outro ladinho da tela. Obrigado pela companhia de vocês, é uma alegria ter vocês aqui a bordo. Quero agradecer a todos vocês pelos comentários, por assistir os vídeos, o canal tem crescido bastante, né? O canal, muita gente nova chegando, se inscrevendo. Gente, obrigado de coração, viu? O canal só existe é porque vocês estão aí do outro lado assistindo. É um canal, como eu sempre falo, né? Um canal amador, um canal aqui que não tem nenhum tipo de edição, de corte, de nada, de legenda. É um canal, aliás, os vídeos são postados na íntegra. Como é gravado na rua, vai ao ar. E eu sempre falo aqui da minha cidade, né? Mais uma vez estamos aqui, andando pelas ruas aqui de Mojiguassu, e você vem comigo. Essa avenida aqui é a Avenida Emília Marco Martini, mas nós já vamos aqui virar a nossa esquerda e vamos entrar aqui no Jardim Murilo. Jardim Murilo, pra você que é de Mojiguassu, deve saber onde fica, né? Fica bem aqui ao lado do bairro da Capela. Você indo sentido do centro, lá pra Zona Norte, chegando na Capela, o Jardim Murilo é do lado direito. É um bairro muito bom, tem umas casas muito bonitas aqui. É um bairro bom de se viver, viu, pessoal? Um bairro tranquilo. Aí, tem uma casa boa aqui pra vender. Tem uns casão aqui. Bandeira do Brasil tremulando. Legal, né? Nós vamos sair aqui, pessoal, na Avenida Carlos Braga de Faria. Subir aqui a nossa esquerda. Subindo reto aqui, nós vamos sair lá na igreja da Capela, mas é contra a mão do quarteirão de cima pra frente. Então, nós vamos virar aqui a nossa direita. Vamos entrar aqui na Avenida Carlos Braga de Faria. É uma avenida bem ampla, como vocês podem ver aí pelas imagens. É uma avenida... mesclado aqui. Tem bastante residência e bastante comércio. Aqui é o chaveiro do meu amigo Carlinhos. E agora, pessoal, nós vamos entrar aqui à nossa esquerda. Vamos entrar aqui à nossa esquerda. Vamos mostrar primeiro aqui o bairro da Capela. Essa é a rua Walter Bueno. Então, esse bairro aqui, pessoal, é o bairro da Capela. Eu acredito que esse bairro deva ter esse nome por conta da igreja, né, que... que tem aqui, que é conhecida como a igreja da Capela. Lógico que ela tem outro nome, mas ela é conhecida como a igreja da Capela. Será que essa rua é contra a mão? Não estou vendo ninguém. Eu acho que não. Estou vendo o carro vir no sentido contrário. Acredito que não é contra a mão, não. Olha, pessoal, tem umas casas bonitas aqui, viu? Tem umas casas muito bonitas. Com toda certeza, a casa que foi vendida, foi... foi reformada, foi restaurada, né? Porque esse bairro aqui é um bairro bastante antigo. Agora saímos aqui na rua... Ih, a placa está apagada. Não dá para ver o nome da rua, pessoal. Mas tem outra aqui, espera lá. É a rua João Franco da Silveira Bueno. Olha que lugar tranquilo para se viver, gente. É muito bom aqui, viu? Agora nós vamos entrar aqui à nossa direita... para a gente sair ali na rua Chico de Paula. Essa rua Chico de Paula vem lá do centro. E essa aqui é a rua Silvio Martini. Olha que rua tranquila. Que lugar gostoso para morar aqui, gente. Muito bom, né? Aí, pessoal, aqui saímos no finalzinho da Chico de Paula, comecinho aqui da Praça da Capela. Eu já falei em outros vídeos, né? A Praça da Capela está em reforma. E assim que terminar as obras, eu vou fazer um vídeo aí para mostrar para vocês. Segundo a previsão da Prefeitura, essa obra deve terminar no final do mês que vem, finalzinho de dezembro. segundo o que o prefeito postou aí nas redes sociais, vai ser entregue para a população antes do dia 31. Então, vamos aguardar, né? Então, pessoal, aqui é o bairro da Capela. E agora nós vamos descer em sentido bairro Jardim Murilo. Vamos entrar aqui a nossa direita. E na próxima, aqui, a esquerda. Não, vamos entrar na outra. Vamos descer na outra. Aqui, pessoal, é a zona norte de Mojiguassu, tá? Aqui começa a zona norte. Começa aqui no bairro da Capela. O bairro é muito gostoso, né? Moraria aqui tranquilamente. Como eu já falei em outros vídeos, né? Eu moro lá na zona sul. Mas moraria por aqui tranquilamente, porque olha que lugar gostoso, tranquilo. Aí tem até um edifício aqui, um prédio. Não é muito alto, acho que é seis andares. Vamos entrar aqui a nossa direita. E vamos dar uma voltinha ali agora pelo Jardim Murilo. Vamos descer direto. Aqui tem um colégio que é... Um colégio bem famoso aqui no Joguassu. É um colégio particular. Chama-se Educar. Segundo o que eu ouço falar, os comentários, diz que é um colégio muito bom. Bem de frente a gente, até o portão aqui do colégio Educar. E esse, pessoal, é o Jardim Murilo, tá? Fica bem aqui coladinho com o bairro da Capela. E esse é o colégio Educar. Esse colégio é grande. A entrada principal dele, eu acredito que é lá do outro lado, porque ele começa aqui, desce e vai até lá embaixo. Não sei se está tendo aula hoje, eu acredito que sim. Mas aqui, como eu falei, não é a entrada principal dele, é lá embaixo. Aqui é os fundos do colégio. Aí saímos aqui na rua Pedro Antônio de Arruda, Jardim Murilo. Aqui continua, como eu falei para vocês, esse colégio é bem grande, ó. Continua aqui o mundo do colégio e vai até lá embaixo, pessoal. Agora nós vamos adentrar aqui a nossa esquerda. Aqui tem uma mata que foi preservada, né? A prefeitura preservou essa mata. E isso é bom, né? Para ajudar aí no oxigênio, purificar o oxigênio, o ar, né? E aqui do nosso lado esquerdo é o famoso Jardim Murilo. É um bairro muito bom também, pessoal. Teve alguns inscritos que me pediam indicações de bairros bons para se viver aqui em Mojiguassu. Está aqui, pessoal, Jardim Murilo. É um bairro excelente. Está muito bem localizado, próximo do centro. Eu acredito que o metro quadrado aqui não deva ser muito barato. Mas é um excelente bairro para você viver. Se você tiver uma condição legal, comprar uma casa aqui, é muito bom. A maioria das casas aqui foram reformadas. Essa é a Rua Luiz Negri. A maioria das casas aqui, como vocês podem ver pelas fachadas, elas foram demolidas ou foram reconstruídas ou então foram reformadas. Porque esse bairro, pessoal, é antigo. Não é um bairro novo aqui da cidade, não. Eu tenho 52 anos e desde que eu me conheço por gente, esse bairro já existe. Então, eu calculo esse bairro de 50, 70 anos para lá. Mas é um bairro bom, viu? Logo aqui à nossa frente tem um salão de festa aqui para criança. Lógico que é um salão particular. Chama-se Alibabá. É um salão particular para eventos. Você tem que alugar aí para fazer uma festa. Essa aqui é a rua João Murilo. Ainda tem algumas casas mais antigas. Tem terrenos ainda vazios aí, ó. Como dá para vocês verem, mas eu acredito que não deva custar barato, não. E ainda tem algumas casas daquele modelo mais antigo. Mas a grande maioria das casas aqui do bairro foram reformadas ou demolidas e reconstruídas. Aproveitaram somente o terreno, né? E o bom desse lugar aqui tem essa mata aqui, ó. Bem em frente ao bairro. Para você respirar um ar mais puro, né? E é um bairro grande, viu, pessoal? Ele começa lá embaixo do... Faz divisa com o bairro do Cruzeiro, o bairro da Capela e vem subindo até na divisa com a Vila São Carlos. Olha que bairro bom, pessoal. Bairro de ruas tranquilas. Vamos subir essa rua aqui. Essa aqui é a rua Otaviano de Campos. aqui no Jardim Murilo. Muito legal, né? Então, pessoal, se vocês gostarem do vídeo, compartilha, comenta, deixa o seu like. Nos ajuda. O canal já cresceu bastante, mas a gente sempre almeja um pouquinho mais, né? A gente sempre quer atingir, né? Mais pessoas. E isso só pode acontecer com a ajuda de vocês. Vamos subir essa rua aqui e vamos entrar na próxima. A nossa direita, pessoal. E agora, daqui pra frente, entrando a nossa direita... Essa aqui é a rua Serra Negra. Entrando nessa rua aqui, que é a rua Bauru, aqui começa a Vila São Carlos. Nós vamos aqui, ó, entrar à nossa esquerda agora. Vamos pegar aqui a rua Arthur Nogueira. Eu já falei em outros vídeos, mas não custa repetir, porque todo dia tá chegando gente nova. aqui na Vila São Carlos, todas as ruas têm nomes de cidades daqui do estado de São Paulo. Inclusive o bairro, né, que chama Vila São Carlos, que São Carlos é uma cidade do estado de São Paulo. E todas as ruas aqui têm nome de cidades paulistas. Essa aqui é a rua Arthur Nogueira. Essa aqui cruzou aqui a rua Pirassununga. Essa próxima, deixa eu ver se eu consigo ver a placa com o nome dessa rua aqui. Essa aqui não tem placa. Não tem placa aqui pra me falar. Essa próxima aqui eu conheço. Essa aqui é a rua São João da Boa Vista. Tem uma igreja bem bonita aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela pra vocês. É uma igreja evangélica, mas ela é bem bonita, bem grande, bem bonita. Essa rua aqui é a rua Santo Amaro, que a gente vai cruzar ela. É contramão a rua ali. Eu vou tentar fazer uma manobra aqui no carro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. É uma igreja, acho que é Assembleia de Deus. Mas é muito bonito o tempo, vale a pena mostrar. deixa eu ver se eu consigo fazer uma manobra aqui. Tem um terreno aí vazio. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma manobra pra que vocês possam ver essa igreja. Essa rua é contramão ir pra lá. Mas eu acho que vai dar. Falou a manobra aqui no meio da rua. É, eu acho que dá pra vocês ver um pouco da igreja. É bem bonita, né? Eu já entrei nessa igreja aí. É muito linda lá por dentro. Muito bonito o templo aí. Muito bom, né pessoal? Isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu já falei várias vezes, mas não custa repetir. são conteúdos muito simples, bem amador. Mas eu faço com tanto carinho, pessoal. Eu gosto muito de mostrar a minha cidade pra vocês. Amanhã, amanhã não, domingo, eu vou pra São Paulo. Se eu conseguir, eu quero fazer um vídeo lá também, postar no canal, mostrar um pouquinho da nossa capital pra vocês. Não estou prometendo, tá pessoal? Eu vou ver se vai dar certo. se eu vou ter tempo lá disponível pra isso, que eu vou lá que eu vou ter um compromisso. Muito bom, né? Aqui é Vila São Carlos. Já tem vídeo no canal falando da Vila São Carlos, mas eu não passei por essa região da Vila São Carlos, porque é um bairro bem grande. Eu passei mais lá pra cima, mais lá pro sentido da Zona Norte. Não que aqui não seja Zona Norte, mas aqui tá no começo do bairro. Essa rua, deixa eu ver se eu vejo o nome dela pra falar pra vocês. Aqui tem uma placa. Essa é a rua Jaguariuna. Pessoal, Mojiguaçu pra você que chegou agora, fica aqui no interior de São Paulo, na região de Campinas. Nós estamos a uns 60 quilômetros, mais ou menos, de distância da cidade de Campinas, a 165 de São Paulo, que é a nossa capital. Temos aqui como nossos vizinhos as cidades de Mojimirim, Itapira, Espírito Santo do Pinhal, Aguaí, Estiva Gerbe, Conchal, Engenheiro Coelho. São boas cidades que estão aqui ao nosso redor. E nós estamos bem próximo da divisa com o estado de Minas Gerais também. Você saindo daqui de Mojiguaçu, acredito que 40 quilômetros, aproximadamente, já tem a cidade de Andradas, depois tem Poços de Caldas, e aqui para o sentido do Circuito das Águas, que é Lindóia, Serra Negra, Socorro, Águas de Lindóia, temos ali a cidade de Monte Sião, Jacutinha, Orofino. Então, nós estamos aqui numa região privilegiada. O Gujiguaçu é uma cidade que tem um excelente comércio, três shoppings, muitas empresas e algumas multinacionais. É uma cidade que oferece ótimas oportunidades. Se você procura uma cidade do interior boa para se viver, venha conhecer Mojiguaçu, venha fazer uma visitinha aqui. Tenha certeza que você vai gostar. Pessoal, essa aqui é Avenida São Carlos. Não, perdão, pessoal. desculpa, eu errei. Aqui é Avenida Washington Luiz. São Carlos está um pouquinho para trás. É que ela muda de nome. Ela vem Avenida São Carlos até uma certa altura, depois ela muda o nome e transforma-se em Washington Luiz. Então, aqui é a parte que pertence à Avenida Washington Luiz. O Mojiguaçu é uma cidade que tem muitas lojas de automóveis. Se você procura um carro para comprar e não está encontrando aí na sua região, na sua cidade, vem aqui que eu tenho certeza que você vai voltar dentro de um automóvel, porque aqui tem muito carro para vender, tem muitas agências, muitas lojas. O Mojiguaçu tem muitas farmácias, drogarias, supermercados e bons supermercados. Temos aqui alguns supermercados grandes de rede. Vamos em frente. Pessoal, se vocês puderem nos ajudar indicar o nosso canal para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus companheiros de trabalho, indica aí, nos ajuda. Hoje não vai ter lista de abraços, vai ser na segunda-feira. Segunda-feira, pode esperar aí que eu vou falar o nome de vocês aqui, dos novos inscritos, de quem deixou mensagem. E se você quiser ouvir o seu nome, quiser um abraço aqui do Mojiguaçuano viajante, deixa lá no comentário, digita lá o seu nome, de qual cidade você está me assistindo. E com o maior prazer e alegria eu vou falar o seu nome aqui, tá bom? e não esqueçam pessoal de deixar aí o seu joinha, o seu like. Então está aí pessoal, esse foi mais um vídeo para o canal, estamos aqui passando de novo ao lado da Praça da Capela, mas no sentido contrário, começando a descer aqui a Avenida 9 de abril, aqui está acontecendo a reforma da praça, como vocês podem ver os tapumes aqui na nossa esquerda. Quero deixar aqui meu abraço para você, meu muito obrigado, fica mais esse vídeo para a conta, e vamos deixar aqui o nosso encontro marcado para o próximo vídeo, tá bom pessoal? Fiquem todos com Deus, uma excelente final de semana todos, aproveitem, tomem cuidado porque as reportagens, as televisões, internet estão aí avisando que esse Covid está querendo voltar, se você não se vacinou ainda, tome a sua vacina, se proteja, tá bom? Saúde é tudo, né pessoal? Forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, foi! Amém! Amém!